Uma encomenda diferente chamou a atenção dos Correios, que avisou imediatamente o Ibama. Esta cobra da espécie mussurana foi postada e o destino final seria este condomínio, na zona sul da capital. Nós recebemos a informação do responsável do Correios aqui, em Rondônia, dizendo que possivelmente havia um animal numa das correspondências. A equipe nossa se deslocou até lá, identificou de fato se tratava de uma serpente, conhecida popularmente como mussurana, e nós realizamos a entrega assistida desse material, desse envelope, dessa encomenda. Naquele momento, nós abordamos a pessoa que recebeu, foi uma entrega pessoal, junto à Polícia Ambiental, nós fizemos uma abordagem, identificamos que tratava de um animal que não tinha origem ilegal, quer dizer, provavelmente ele veio da natureza mesmo, foi capturado na natureza, não tinha nenhuma documentação que autorizasse esse transporte do animal de Salvador, Bahia, até o estado de Rondônia. Foi neste condomínio que aconteceu a ação realizada pelo Ibama de Rondônia e pela Polícia Ambiental. A cobra, vinda do estado da Bahia, foi entrega a um estudante de medicina veterinária que mora aqui. A entrega autuou o destinatário em flagrante que foi preso e encaminhado para a delegacia. Ele responde agora pelo crime de aquisição de animais silvestres, podendo pegar de seis meses a um ano de prisão, além do pagamento de multa. Segundo o superintendente do Ibama, a posse de animais silvestres é permitida se o animal for proveniente de cativeiro. Tem como você regularizar ou legalizar um animal oriundo da natureza. É possível você ter um animal silvestre em casa, algumas espécies? É possível. Desde que ela tenha uma origem ilegal, e essa origem ilegal é um criadouro comercial. Então a pessoa pode adquirir uma jiboia, um papagaio, uma arara, um tucano, de um criadouro comercial. Esse animal vai ter uma marcação, geralmente em aves é uma anilha na perna do animal, ou um microchip, no caso de serpentes é o mais utilizado microchip, que vai ter uma identificação, a identidade desse animal. E junto a ela uma nota fiscal, que vai comprovar exatamente qual é a origem daquele animal. A mussurana se alimenta de outras cobras, podendo ser perigosa no contato com os humanos. É uma serpente, qualquer animal que tenha característica, que venha da natureza, ele tem um grau de periculosidade, é uma serpente que ela pode sim, existem relatos de acidentes ofídicos com ela, e claro, a pessoa tem que saber manusear. Um leigo não pode simplesmente, vou capturar, vou pegar um animal desse, e provavelmente ele vai ser mordido sim. A cobra apreendida está na sede do Ibama, que juntamente com o Ibama da Bahia, realizam a investigação para descobrir quem foi o remetente da postagem. A mussurana será devolvida para o estado de origem, e após a avaliação de um veterinário, poderá ser reintroduzida na natureza.